Estamos no Block Streets, e meus amigos, por incrível que pareça, eu fiquei muito, mas muito viciado nesse jogo. Como vocês podem ver, a minha conta já tá level máximo, level 2450. Tenho aqui alguns itens muito, mas muito daorios no meu inventário. Por exemplo, essa katana dupla amaldiçoada que eu peguei em off. E velho, eu farmei demais nesse jogo por uma causa. Eu fiquei muito, mas muito viciado no PvP do jogo. Quando eu jogava isso há um tempo atrás, era meio que desconhecido o PvP pra mim. Mas agora, mano, parece que eu quero focar nisso. E é por isso que hoje eu quero testar pela primeira vez a minha Dougie, mano. Literalmente a minha frutinha despertada, que eu despertei em off também. Porque assim, eu tava bastante viciado nesse jogo. E essa daqui vai ser uma das minhas primeiras tentativas pra reproduzir um combo que eu vi no YouTube. Eu fui no canal do Cafazeira, e ele mostrou um combo muito top de Dougie. E eu quero tá tentando mostrar pra vocês e tá formando uma baltezinha. Porque tipo assim, minha balte ainda é 2,5 milhões. Mas tudo bem, deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Bom, tô aqui com a garra elétrica. E a gente tem que começar com o C dela, depois ir pra Dougie utilizar os poderes dela nessa sequência, tá ligado? Ativar a raça, depois você simplesmente joga o Karen assim. Aí pega ele no combo daqui. E, mano, é o One Shot, tá ligado? One Shot demais. Tipo, muito e muito fácil de se fazer. E, cara, eu não sei se isso vai funcionar com o player, mano. Eu só sei que eu treinei em off e eu consegui reproduzir o One Shot. E pra gente descobrir se esse combinho vai ou não funcionar, eu vim aqui pra o local dos PVP, tá ligado? É aqui que o povo geralmente vem pra tirar PVP. Porém, também tem algumas pessoas que vão pra esse castelo no mar, que eles ficam lá naquela parte, bem aqui mesmo, onde é retinho e dá pra tirar um PVP da hora. E eles ficam geralmente aqui tirando PVP com eles. E eu, mano, quero ver se eu consigo tirar PVP com alguém. Eu vou tentar chamar esse carinha aqui. PVP Dougie. Ele mandou, ó, mandou um bó. Então bora, meu amigo. Vamos PVPzinho. Caramba, minha primeira tentativa, pessoal. Será que eu vou conseguir? Tô um pouco nervoso, não vou mentir não, mano. E como é que será que funciona? Será que é só a gente se atacar? Eu vou simplesmente jogar uns negócios, uns raios nele pra ver se ele vem. Olha só, tem uma pessoa vindo. Eu acho que ele quer tirar PVP, pessoal. Olha só, ele tá vindo, pessoal. Eu acho que ele quer tirar PVP. Bora que bora, meu parceiro. Eu não tô bem assim de mira. Eu jogo uns joguinhos de tiro que exigem ter uma mirinha, mas... Opa, acertei ele. Calma lá, meus amigos, que talvez eu tire o haki dele só com isso daqui, velho. Calma lá, ele tá vindo atrás de mim, será? Vamos lá, meu parceiro. Bora tirar um PVPzinho. Oh, jogou uma cabucha, mano. Tem que tomar cuidado com esse ataque que eles geralmente fazem uns combinhos, tá ligado? Calma lá que ele tá vindo agora por esse... Ele tá de areia, eu acho. Eu tava com a fruta da Sandy. Nossa, ele tá muito com a fruta da Sandy despertada, velho. Será que eu consegui acertar ele com esse sou guita, mano? Calma. E... Acertei, acertei. Calma lá, calma lá. Calma. Ah, não, ele foi-se embora, mano. Mas acertei ele, hein. Ah, não. Esse carinho não tem nada a ver, mano. Ah, então é esse daqui, velho. Eu pensava que era o outro carinha que tava tirando PVP comigo, mas é esse. Beleza, eu vou tentar tirar o hack dele. Aí, perfeito, mano. Tirei o hack dele. Peguei no combo. Bora lá. Bora lá, mano. Bora lá. Hum... Ele se escapou, velho. Ele se escapuliu, mano. Calma lá que eu vou tentar pegar ele com esse. Opa, consegui, pessoal. Calma lá. Calma lá. Vou tentar reproduzir o que eu fiz lá no maniquí, mano. Opa, opa. Opa, mano. Peguei ele no combo, hein. Peguei ele no combo. Ah, não. Não, não foi one shot, velho. Ele ficou com pouquíssima vida. Ele me pegou na areia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não. 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 Ah, velho. GG. E olha só, pessoal. Eu chamei alguém pra ir PVP mansão agora. Vamos ver se eu vou me sair melhor lá na mansão, mano. Pode ser que, sei lá, seja o lugar, né, que eu tomei o mal. Ou eu sou ruim mesmo. Bora lá, pessoal. Eu chamei ele pro PVP. E... Que isso, mano? Tem alguém me atacando aqui? Tem que tomar cuidado com esse povo. Bora lá, meu filho. Vamos ver se a gente consegue eliminar ele, pessoal. Olha, ele tá jogando os ataques da Kabush. Ok, peguei ele. Calma lá, calma lá. Pegou no combo? Não. Infelizmente, não peguei, velho. Ó, acertei ele. Acertei ele. Calma lá. Ai, 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 ai. Não consegui pegar, infelizmente. Calma. Onde é que ele tá? Nossa, mano. Ele tava lá em cima. Pelo amor de Deus. Eu não sei onde o cara pode ficar, velho. Ó, calma. Calma lá. Ó, peguei. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Hum, hum, hum. É, acabou escapando, mano. Ai, nossa, esse ataque aí é do Sharkman Karate, né? Acho que eu tô ligado nesses ataquezinhos. Opa. Ó. Calma. Opa. Peguei. Peguei. Prepara o C. Prepara. Foi. Foi. Será que é one shot? Pessoal, será? Hum, ele escapou, mano. O hack dele acabou escapando, mano. E ainda me pegou. Oh, noos, velho. Nossa, mas foi muito quase, pessoal. Mas calma lá. É só a gente manter como é que a gente tá jogando, velho. É só a gente manter que talvez dê certo. Ó, 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 ó. Calma, calma. Ah, não. Não consegui pegar. Opa. 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 Talvez dê. Talvez dê. Ah, ele escapou também. Aff, mano. Não curti, não curti. Calma lá. Nossa, que é isso? Que ataque brabo, mano, dessa flame. Muito top, mano. Calma lá. Ei. Eita, esse daí é... Nossa, mano. Difícil esquivar desse, viu? Eu vou pegar ele na somita também. Ó. Calma. Calma. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ele escapou. Ele escapou. Ah, ele escapou, mano. Não. Calma aí. Opa. Ah, não. Ele foi pra cima. Ah, não. Mancada, cara. Mas ele tá muito mal, mano. Ele tá morrendo, velho. Calma lá. Vamos pegar ele com essas garras mesmo. Vou tentar dar um daninho nele. Ó. Ó, peguei. Peguei. Oi. Não. Não. Seja eliminado, por favor, velho. Seja eliminado, mano. Qual foi? Calma lá. Ele tá muito mal, pessoal. Ele tá muito mal mesmo. Ele ativou a raça V4. Nossa, ele ativou a raça V4, pessoal. Que isso? Ô, 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 ô. Mancada. Calma. Peguei. Peguei ele, pessoal. Peguei ele. Madonna. Eliminei. Minha primeira kill. E, bom, pessoal. Eu chamei mais alguém pro PVP. Aquele carinha ali tá de Ice, pessoal. Ice e Dragon Talon. Um combo muito perigoso mesmo. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, bora... Mano, talvez dê. Talvez dê, pessoal. Nossa, mas... Ai, me escapou, velho. Escapuliu ou não. Tem que tomar muito cuidado com o teleporte dele, pessoal. Porque se ele vier e soltar um piso de gelo em mim, já era, mano. Então, quando ele fizer o teleporte, eu tenho que me teleportar também, pessoal. Não posso usar de jeito maneira. Eu já vou utilizar aqui uma Solgita pra tentar tirar o hack dele, mano. Que quanto mais eu tirar o hack dele, vai ser melhor, cara. Ó, vou também jogar um pouquinho da Dog aqui, do Z. Mesmo tendo guardado pro combo handshot. Vou tentar fazer isso, pessoal. Ele tá também de Yoru. Por incrível que pareça, eu quase nunca vejo ninguém no PVP de Yoru. É claro, joguei pouco, mas nunca vejo ninguém com Yoru mesmo. Bora lá, meu filho. Bora tentar utilizar aqui. Ó, acertei. Ok. Acho que tem que tomar cuidado com o piso de gelo dele. Ele também não tá usando muito a esse, não, pessoal. Ó, eu acho que aqui ele vai tentar utilizar, mano. Ele tá usando mais a Yoru. Eu acho que ele tá tentando pegar no combo pela Yoru mesmo. Tá, eu acho que agora eu vou tentar atacar, pessoal. Eu vou tentar preparar o meu teleporte assim que eu acertar um tiro de Solgita nele. Ou até sem acertar, tipo, aqui, ó. Aqui, é... Eu... Eu caí aqui, meu parceiro. Foi mal. Nossa, que vestida totalmente errada que eu fiz, pessoal. Eu não sei o que fazer ainda, velho, com isso daqui. Calma. Opa. Opa. Pessoal. Pessoal. Talvez. Talvez, mano. Mas é só um talvez, pessoal. Calma. Meu Deus do céu, ele escapou. Não acredito nisso. Como que ele escapou, pessoal? Nossa, mano. Se eu for eliminado pra ele, eu vou ficar muito triste, cara. Porque eu fiz tudo, velho. Eu fiz tudo pra tentar acertar o combo nele e não consegui, mano. Mancada, velho. Mancada demais, velho. Olha aqui, agora tem um leopardo aqui. Eu vou tentar eliminar ele por esse ataque. Opa. Talvez tenha ido. Calma, foi? Eu nem vi se ele tá aqui. Não tá. Eu me esqueci que mostra o dano na tela. Meu Deus do céu. Quem é que tá me acertando aqui? Já tirou metade da minha vida. Socorro. Eu acho que esse leopardo e aquele cara juntos, mano. Pelo amor de Deus. É muita gente, velho. Que isso? Eu nem sabia que o ataque dava pra ser feito no ar. Ave Maria, mano. Que isso? Eu já tô com pouquíssima vida. Não dá certo, não. Esse daqui, meu parceiro, é muita gente. Eu vou ter que chamar pra servidor privado pra tirar um PVP justo aqui, mano. Dois e um não dá certo, não. Ave Maria do céu. Vamos lá, meus amigos. Que agora eu vou focar esse leopardo, mano. Que esse leopardo talvez seja um pouquinho mais fácil, mano, de se lidar. Ó, eu vou tentar eliminar ele com tudo que eu tenho. Aquele carinha também tá focando nele, mano. Então, talvez... Que isso? Calma, meu parceiro. Não vai pra cima de mim, não, meu amigo. Não era time, não, pra eliminar o leopardo, velho? Eu não tô entendendo, velho. Nossa, mano, mas deu muito ruim aqui. Calma lá. Eu vou tentar pegar. Eu vou tentar. Mano, eu peguei os dois. Eu peguei os dois. Mano, eu vou eliminar ele. Eu não tô nem aí, pessoal. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Leopardo, por favor. Não. 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 Boa. Meu parceiro, você não vai voltar, não? Terminou que começou. Aff. Bom, eu vou ter que chamar esse carinha aqui de Rambo. Pé aí, meu amigo. Ó, ele falou gol, hein? Eu vou reiniciar aqui pra completar um pouquinho mais de vida. Agora sim, pessoal. Meu life tá cheio. Bora que bora, meu parceiro. Meu amiguinho. Bora que bora que eu preciso ganhar aqui. Ó. Ó. Já peguei ele, hein? Já peguei aqui. Ó. 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 Parece que ele quer uma revanchezinha, pessoal. Mano, dessa vez é uma chance que eu tenho, mano. Eu não vou desperdiçar, mano. Não vou desperdiçar. Aqui, meu parceiro, tá garantido que eu não vou desperdiçar essa chance. Nossa, quase que ele vai pra Solgita, cara. Mas foi muito quase mesmo. Ele tá de Humble. Tem que tomar cuidado porque Humble, ele consegue se teleportar também, tá ligado? Nossa, eu aceitei dois tiros. É pra eu ter dado teleporte e ter utilizado a Solgita. Opa. Opa. Ó. Ó. Ah, não. Ele escapou, mano. Mas tudo bem. Foi bom, véi. Só assim não se escapa logo no finalzinho do combo. Olha, tem que tomar cuidado muito com esse ataque da Humble, cara. Sério, é muito difícil mesmo esse ataque de se esquivar. Calma. Ok. Ok. Será? Será? Não, não pegou, infelizmente. Ah, mano, eu tenho que guardar o meu teleporte pra quando for esses ocasiões que meio que eu pego ele no tiro da Solgita, tá ligado? Quase que ele me pega aí, hein? Ainda tem um sonho, né? Ainda pode ser que eu consiga dar esse one shot, mano. Mas eu não tô confiante, mano. Calma. Ó, pegou. 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 Pegou no combo, pessoal. Pegou no combo. Vai. Vai. Pelo amor de Deus. Vai. 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 Mano, one shot. One shot. Yeah.